Música Isso é novo Seja bem-vindo Aperte o botão um trocinho cartão Vintão, ó Seja bem-vindo Estacionamento Antigamente era de graça, debaixo de árvore Agora é pago E olha onde é colocado No solzão mesmo, ó E tá lotado, gente Olha isso Bem, essa é a entrada da fazendinha Que é o rancho do Vô Braulio, né Onde tem alguns Animais Artesanato Um playground pra criança Também Um cavalo, artesanato E lá uns cavalinhos de verdade Quem quiser passear com seus filhos Só pra criança Custa R$10 o passeio E vai um acompanhante segurando Pra criança se divertir Isso aqui é pra quem sabe tocar berrante, né Mas pra aqueles que toca muito alto e muito forte E aquela latinha de cerveja É que o médico falou pra mim Se você for tomar cerveja, toma só uma latinha Pouquinho, hein Ele é bravo, hein É bravo? É Olha aí, ó Não gosto Arisco, né Não gosto Será que é cavalo ou pônei isso aí? Tá vendo? Ele é baixinho, né? Aqui também temos o senhor avistruz Algumas galinhas da Angola Peru, pavão E o pavão, ó Lá o pavão E aqui a pavoa Encontramos algumas ovelhas Encontramos aqui um lindo Dom Pavão Olha isso! Um dos animais mais coloridos da natureza Espetáculo Pena que ele não quer abrir E é um menino? O rabo dele é a coisa mais linda Não vai dar, né? Não Não Aleto perseguindo ele Não deu Compensação a pavô É toda branca Ela já vem vestida de noiva Galo E um animal que fica cantando o tempo inteiro Tô fraco, tô fraco, tô fraco Acho que não comeu hoje Por isso que tá fraco Olha o pavão O pavão Oi, menino Vai se abrir? Não Não Você conhece esse animal daqui O nome dele é Jacu Não O galo do narco é lindo É, olha só que lindo Olha A galinha de tofete E esse outro, todo colorido Olha que lindo Não é lindo Olha Eu não sei, não conheço direito Só que bonito Que show Que show Lindo Lindo É um faizão? Não sei Acho que esse hoje é um faizão também Mas é todo colorido Que espetáculo Olha Vamos ver se ele deixa passar a mão Esse é macinho demais, olha Muito macinho Olha o tamanho da orelha É É Não tem jeito de pônei não Você tem cara de ser um jegue Um jeguinho, olha As análises pra fazer a manutenção E deixar tudo limpinho e bonitinho pra se visitar Olha Calopsita, pavão Olha 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 o que encontramos aqui Mais triste, deprimido Não tá com cara de bons amigos não Não tá com cara de bons amigos não Ele ofereceu um para a Lea pegar Vamos ver se a Lea Gosta do pinoa Que difícil ainda Seu mais carinhoso Ai gente Ai olha isso Vou pegar Ai gente Ai muito fofo Eu quero os dois Ai que bonitinho gente Eles ficaram quietinho Será que eles são tão medo? Não Não Eles são assim mesmo Muito manso A Fernanda Tereza Olha Olha o urbinho dele Esse é o urbinho Castanha O urbinho Castanha Opa Opa Uma das vantagens aqui da fazendinha É que a gente pode interagir com os animais Seu menor problema Olha Olha o outro curioso Querendo saber o que está acontecendo Aqui vem É É É Muito legal mesmo Bem gente Bem gente Basicamente é isso Basicamente A fazendinha do Bobráulio é pequenininha assim mesmo Animais bem simples Bastante aves Alguns jegues Alguns pôneis Cabra Ovelha Pavão Pavão Bastante É Para quem quiser conhecer fica aqui no Thermaswater Park Não se paga para entrar na fazendinha Por enquanto só pagamos estacionamento de 20 reais Agora vamos lá para a entrada do Thermas Vamos ver como é que está funcionando lá Tchau